Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da crise dos aluguéis na Argentina. Eles fizeram uma lei dos aluguéis visando diminuir o preço dos imóveis de aluguel. O aluguel estava muito caro na Argentina, fizeram uma lei proibindo aumentos e coisa e tal. E adivinha o que aconteceu? A oferta é quase nula de aluguel agora em todo o país, e os aumentos de preço de aluguel chegam a 100%. Quem imaginaria isso, que uma lei bem intencionada, os deputados lá acharam que estavam fazendo o correto, acabou prejudicando todo mundo. É o que eu falo pra vocês, toda lei tem um custo, e quem paga o custo dessa lei é sempre a parte mais fraca. Então, muitas vezes, é melhor não fazer nada, é melhor não ter lei nenhuma, do que você tentar proteger o inquilino, a pessoa que aluga um apartamento, e isso acaba, no final das contas, prejudicando esse inquilino, porque ele é, muitas vezes, a parte mais fraca. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Dig 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 Ye, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, isso aqui é na Argentina. Já em 2020, em julho de 2020, que foi sancionada a lei de alquileres, ou seja, a lei dos aluguéis lá na Argentina. E, basicamente, ela garantia que o aluguel, o contrato de aluguel, tinha que ser por três anos. Não podia ser contrato menor, não. Tinha que ser por três anos e com todo o reajuste definido, de forma que a pessoa não fosse surpreendida pela inflação, porque você sabe que a inflação na Argentina está absurda, está mais de 100% ao ano. E aí, o que acontece nesse caso? A intenção do legislador era boa, a intenção era ajudar as pessoas que alugam apartamento. Só que o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo o contrário. Principalmente neste momento, está um caos completo lá. Sabe por quê? Porque foi em julho de 2020, ou seja, e essa lei estabelecia contratos de três anos. Então, estão começando agora a acontecer os vencimentos dos primeiros contratos feitos na nova lei. E adivinha o que está acontecendo? Ninguém quer alugar mais imóvel para ninguém. Se eu sou dono de um imóvel e, na hora de alugar, isso só me dá prejuízo, o que eu vou fazer? Eu vou vender meu imóvel, vou deixar ele fechado, eu vou transformar numa loja, vou fazer outra coisa com ele. Eu não vou alugar de novo, numa condição desfavorável, com uma lei que prejudica quem aluga o imóvel. O que acontece? Os imóveis que estão chegando agora no final do contrato, os inquilinos estão todos recebendo um avisozinho. Olha só, um abraço. Foi muito bom ter você aqui como inquilino durante esses três anos, mas eu decidi que eu não vou mais alugar o imóvel. E aí, a pessoa tem que dar um jeito de sair. E aí, não tem mais para alugar em lugar nenhum, porque ninguém quer alugar apartamento por causa da nova lei do aluguel. Aconteceu isso aqui no Brasil também por conta de decisão do Supremo que proibia o despejo do pessoal na pandemia. Parece muito legal, né? Pô, tadinho, o cara está na pandemia, você vai ser despejado. Ai, não pode. De novo, o pessoal esquece que esse tipo de ação coercitiva tem um custo. E esse custo vai ser pago pela parte mais fraca, que é quem aluga o imóvel. Primeiro, outra coisa também. É o que eu falo. Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que vive de alugar apartamento. E não é gente rica, não. É gente que o pai ou o avô deixou um apartamentinho e a pessoa aluga aquele apartamento e mora até no apartamento mais pobre para alugar aquele apartamento que recebeu de herança. E aquilo ali é a fonte de renda da pessoa. Então, assim, essa situação não é como se fosse uma pessoa rica, dona de imóveis, outra pessoa pobre que tem que alugar imóvel. Não. A pessoa, às vezes, que tem um imóvel mais pobre do que a outra, no final das contas. E aí, o que acontece? Com esse tipo de medida que privilegia o inquilino, as pessoas acabam desistindo. Pô, melhor vender o apartamento, botar o dinheiro na poupança, ou fazer algum investimento com dinheiro, ou, enfim, fazer alguma outra coisa com o apartamento. E ninguém mais quer alugar apartamento. É o que está acontecendo. O que eles estão falando aqui, ó. A oferta é quase nula. Praticamente ninguém quer alugar imóvel no país inteiro. E os aumentos dos poucos que aceitam alugar já estão em 100% em relação... Não em relação ao inicial, porque o inicial, três anos atrás, a inflação na Argentina já é 100% ao ano e nem faria tanta diferença. 100% em relação ao mês atual, que já é corrigido pela inflação do último mês. Então, ou seja, quem está aceitando ainda alugar, é lógico, vai cobrar muito mais caro por isso. Tem que botar esse custo. É o que acontece todas as vezes. É o que eu falo também com regra trabalhista. Ah, tem que dar décimo terceiro para o funcionário, tem que dar férias, tem que dar não sei o que lá, não sei o que lá, 18 meses de licença paternidade e não sei o que lá. Muito lindo, né? Ah, não, porque tem que é importante o pai estar com o filho. Tudo é importante, tudo é legal, tudo é muito bacana. Só que o que acontece? O empregador vai botar isso na planilha e vai diminuir o salário das pessoas de acordo com aquilo que ele tem que gastar para cumprir, para suprir a falta daquele funcionário durante os 18 meses de licença paternidade que ele vai ter. Resultado final, as pessoas passam a receber menos no final das contas. Resultado final dessas idiotices de lei de aquilera aqui, de lei de aluguel, os inquilinos passam a pagar mais caro. Mas é lógico, isso daqui, nunca você vai ver um socialista dizendo Ah, não, deu errado. Ele vai falar assim, não, porque os proprietários são muito gananciosos e querem ganhar muito dinheiro, a culpa é dos proprietários. Temos que fazer uma lei mais dura ainda. E aí o que vai acontecer? A lei mais dura ainda vai prejudicar ainda mais o inquilino no final das contas, vai dificultar ainda mais o inquilino no final das contas. Então esquece esse negócio, lei não resolve nada. Lei é uma idiotice. Essa ideia que te vendem. Ah, não, eu sou um deputado, vou fazer uma lei para resolver um problema. Não caia nesse golpe. Isso é golpe. Lei não resolve problema nenhum no mundo. As únicas leis positivas são aquelas que diminuem o tamanho do Estado, que tiram controles, que revogam outras leis. Essas valem. O resto não vale porcaria nenhuma. Enfim, a situação lá está bastante crítica, lá na Argentina, e na Espanha eles estão querendo aprovar uma lei similar. É lógico, na Espanha é socialista pra caramba, cara. O pessoal na Espanha é impressionante, bicho. Aí já estão querendo fazer uma lei similar e já está o pessoal preocupado com isso, porque esse ano tem eleição. Então os deputados querem aprovar essa lei para poder dizer, está vendo, eu, deputado, resolvi o seu problema. Seus problemas acabaram. Seus problemas se acabaram, sim. Agora eu fiz a lei aqui que resolve o seu problema. Sendo que no final das contas a lei só fode quem é locador, quem é inquilino de imóvel. Enfim, fode os dois lados, na verdade. Também fode o locador, quem aluga o imóvel e quem é inquilino. Ambos são ferrados por esse tipo de lei. Só quem ganha é o deputado, porque o deputado fica dizendo, ah, está vendo, resolvi o problema. E tem otário que cai nessa história, que acha que a lei ajudou alguma coisa nele mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.